Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai arrumar o berço do Davi, né mãe? Sim, o Davi ganhou um berço. E o pai que fez. Papai que fez. Isso mesmo, essa coisa aqui, porque eu não lembro. O pai botou aquele arame pra botar um mosquiteiro. Só que a gente não tem ainda, então a gente botou um enfeite pra ele brincar. E aqui está o Davizinho, depois ele vai trocar de roupa, né? É. E aqui nesse berço, que ele é todo de madeira, feito pelo papai. O pai fez uma partilheira pra Alice guardar todas as coisas do Davizinho. Gente, essa madeira tá muito lisa. Vamos mostrar as coisas do Davi, filha? Sim. Aqui tem essas mamadeiras. Eu botei três, porque ele vai tomar três. Aqui é um suco colorido. Mamazinho. Ih, de que mesmo? Suco de laranja. É, pode ser de abóbora. Suco de abóbora, então. Mas tem, existe suco de abóbora? Eu acho que dá pra fazer suco do que você quiser. Ah, mas vai ser... Abóbora é saudável, né? É, abóbora é saudável. Só que eu não gosto. Tá, agora eu vou mostrar aqui o final do lado errado. Então, aqui é as coisas dos médicos, do Davizinho. É a farmacinha, né, filha? Isso é pro nariz. Isso é pra boquinha dele, pros dentinhos, né, mamãe? Uhum. O remédio, aqui é o remédio. Da febre? É. Da febre. E o fermômetro. Termômetro. E aqui tem um paninho pra botar na febre dele. Na testa, né? Ainda bem que é de menino, né? Uhum. Tá, agora nós vamos guardar tudo e mostrar mais coisas. Ela enxerga de menino. Tá. Bota fundo ou aqui mesmo? Pode ser aí no meio, acho que é aí que vai caber. Vamos botar no fundo. Essa é a caixa que a gente já mostrou, né, filha? É, mas a gente não pode esquecer. Bota um nominho pra não esquecer as roupas. E tem muita roupa legal. É, mãe. Gente, não é que essas combinam, essas duas, mãe? Combina. Então você tem muita roupa. Pode deixar a caixa ali em cima, filha. Depois nós vamos escolher uma roupinha pro Davi colocar. Depois que a gente mostrar tudo, a gente vai trocar ele, né? E, gente, a gente coloca umas roupas no saco, né, mãe? Uhum. Umas que vão ficar lá em cima do roupeiro, porque não cabe tudo na caixa, né, gente? Deixa eu tirar essas coisas. Aí tem essa outra caixa aqui. Que tem uma coberta, falda e sapatos. Aí eu gostei muito desse sapatinho. Uhum. De quem era esse sapatinho, filha? Do Luca. E as fraldinhas? Também do Luca. É, olha, gente, a tia Bete deu fraldinhas pra Alice, que sobraram do meu afiliado. Ai, você não podia pegar, porque senão eu faço tudo errado. Tá, a gente vai colocar... Tudo ajeitadinho, né, Alice? Sim. Gente, a gente até botou um nome bem aqui na mamadeira. Não dá tão pra ver o biquinho, porque é tudo azul. Tá, a gente já guardou, né, mãe? Agora o Davizinho vai trocar de roupa, né? É. Também eu amei essa roupa, porque tem esse capuz. Pro frio. Pro friozinho. Agora tá calor, né? Mãe, vai tirando pra mim as coisas, tá? Que. Eu vou tirando os botões. Uhum. E... Não, a gente espera. Tá. Só vou escolhendo as roupas. Gente, eu vou apagar esse pijaminha. É tão fofo. Vou ver se serve por causa que também esse azul tava caindo a faldinha. Mas não tem problema, né, mãe? Não, não tem problema. Ai, ó. Combina com esse chapéuzinho aqui, ó. Esse verde. Isso aqui vai ser um pijama, nossa. Ah, ainda não bota chapéu com pijama? Ah, entendi. Ah, esse combina. Esse parece com um guia no pijama. Mas é muito forte isso. Eu amei essa roupa, porque tem esse empeite. Mas tá calor hoje, hein? Mas assim... Ó, gente. Já pode ir pro calor, isso aqui. É, porque não tem mangas, né? Sem casaco. Tá, mas gente, eu quero mostrar. Essa, ela não tem pele por baixo, né, mãe? Não, ele é de tecidinho, ó. Bem de tecidinho. Porque é um... Igual a Tatiana. É, porque não é um bebê reborn esse, né, filha? É, mas é... Mas a Bruna é mais pesada ainda que eu. É que a Bruna é um bebê reborn, né? É, mas ela é pesadona. Tá, mas ela tem... Mas ela botou com a vestida mesmo. Não sei. Banca de médica, sabe? Uhum. Agora a gente vai tirar. Agora a gente vai tirar. Cuidado com ele, né, filha? É, cuidado. Gente, ó. E ele é muito gordinho, né, mãe? E é pesadinho. Que nem um bebê de verdade. Eu só liguei ele pra vocês mostarem... Pra mostrar pra vocês. Mas deixa eu ajeitar. Acho que o bebê... Acho que o bebê tá morrendo. Mãe, tem que segurar aqui. Ele é muito pesado. Mas você que é a mãe? Tá bom. Você tem que se virar. Aí já começou a chorar. Pronto. Ele fica tão peladinho, bonitinho. Deixa eu dar um cocô aqui no beijinho. Tudo isso eu vou dobrando. Eu coloco roupa e sou mãe dele mesmo. É muito difícil cuidar desses bebês aí. Tem que ter muita pequena. Muita pequena. Tem que ter paciência, né, pro cuidar de bebê. É, tem que ter paciência. Gente, eu vou limpar o da vizinha. Ele foi na lama, sabia? Foi na lama? Sabe por quê? Hum. É que eu tava lá olhando um filme. Daí ele veio me apatalar, olhar um filme, né. Aí ele falou, posso ir na lama? Não, não deixo não. Vai sujar tudo. Agora tem que limpar de novo. E ele te desobedeceu? Sim, ele falou assim, ó. Eu fui na lama e sujei. Que feio, né? Que maravilhoso. Que feio. Ele só fez um dia se comportar. Ele só fez um dia. Mas eu dei uma chinelada nele. Nossa. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Hum, por quê? Porque ele me odibedeceu. Aí ele já saiu da lama e foi lá na outra lama. Não pode desobedecer a mamãe, né? Não. Não pode. Só que daí ele... Mas eu não dou chinelada. Acho que eu vou começar a dar chinelada também. Ah, quer dizer... Ah, quer dizer... Eu não dou chinelada. Ah. Eu pego ele... E bota de castigo? Não. O que tu faz? Você bota eu te castigo quando eu fico pequena? Quando você era bebê desse jeito? Não. Mas se você agora incomodar, eu vou te deixar de castigo no quarto. Eu é. Eu não vou... Eu não deixo ele de castigo. Eu só tiro ele e boto a outra roupa e fico nervosa. Eu fico nervosa. Isso é muito feio, né? Muito feio. Mas daí ele se compõitou quando eu limpei ele. Acho que ele já tá cheirosinho. É, tá cheirosinho. Agora vai botar roupinha, esse pijaminha aqui. De quem era esse pijama? Era do Luca. Não. Era do Natan. Ah. Agora vamos pegar o contonete. Tchau. Vovó salvou. Colocou as calças do bebê. É. Agora a mamãe vai lá tentar colocar a camisetinha. Já viu qual é o lado que fica atrás? Sim, sei aqui. Olha. Isso. Abre ela pra ver. Tá virado. Aqui? Isso, assim. Meu Deus. Tá terminando? Cuidado, meu filho. Ele tá de noite, né? Não. Tá de dia ainda. Mas os bebês, eles tomam banho cedo. É. Porque senão depois fica muito frio, né? É. Então tu deu banho de gato nele. Ai, banho de gato. É o banho de gato? Nem sim. Ai, tá pulando aqui, ó. Não faz mal. Depois a vovó tem que curar. Costurar? É, costurar. Eu? É, você é a vovózinha. Eu vou ler. As vós costuram as coisas? Não, mãe. Você vai costurar. Ah, bom. Ai, a vovó tem que salvar de novo. Ai, vó. Vovó salva de novo, vovó. Não precisa mais. Não precisa mais. Eu acho que ele tá sufocando. Foi mal. Foi mal? Foi mal. Ai, meu filho, você é pesado. Ai. Filho. É difícil, né? Não tem um olho. Tá, agora a vovó... A vovó tem que salvar dessa vez. Vai, vovó. Vai salvar. Tcharam. Ficou lindo. Ficou lindo, Davizinho. Vou pegar ele e dando isso. Ainda bem que a gente colocou duas coisas com coitado pra ele não se bater no... Ai, cuidado, meu filho. Você é cabeçudo mesmo. Né? Cabeçudo. Tá com o olho que... Você tá um pouquinho coidinho, né? Não tem problema. Eu queria ter um filhinho assim. Deixa. Davizinho pronto pra dormir. Então, se vocês gostaram do vídeo, é só deixar um... Like. E se quiser mais vídeos como esse, é só... Pedir. Um super beijo pra vocês. E tchau, tchau.